O vídeo de hoje é reagindo ao canal do Vini, Mariota, Mariota? Nossa, que vídeo estranho, que estranho, pra quem não sabe, ele é Letícia Ruiz, o nome do Léo Ruiz, que mora junto com o Renato, peraí, é, mora junto com o Renato, é, eu vou reagir no vídeo dele, gente, é, eu vou aguentar, que trata se ela mal ou que se alguma coisa e se ficar pra cá então por que não vai você? porque eu vou gravar você é mais esperto você é mais irritante você vai tratar da Letícia porque não sabe, eles vão testar o ciúme do Vini com a Letícia você sabe você já faz assim eu vou passar assim a Luciana a gente não tapa na cara dela você tem perna faz uma cena aí vai, vai nossa não, dá pra fazer assim eu tô na Ana aqui não, a gente já tá meia cagando eu sei que eu fumei eu sei que eu fumei gente, me desculpa eu não vou fazer eu não clarei a cabeça no lugar que é muita coisa, muita estudo, muita coisa não sabe, envolvida mas tá, acho que vocês vão gostar aí dos vídeos gente, só o tempo que eu mudo tá, eu quero ver o vídeo ai, gente, pensa, grita eu amo eu amo eu amo pretinhas gente, pra a minha plaquinha não chegou tá, YouTube eu quero a minha placa de mil inscritos tá, YouTube eu amo eu amo eu amo não dá pra lá na festa nada, nada 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 iiii eu amo eu amo eu amo ó eu amo Vem lá pra mim, então. E a gente vai lá pra mim. E a Chico, peraí, a Chico, não parece que é isso aí. Ah, minha... Ela vai lá pra mim. Ó, a Chico, a gente vai lá pra pegar e vai lá de trás, vai lá pra ventilador. Vai pegar o ventilador? Fih, é um ventinho que não é bom. Não por você, né? É. Aí eu já vou sem ela. Aí eu já vou sem ela, vou só te passar. É, eu já vou sem ela. Tá vindo? Nossa, a gente sabe em tudo. Mãe, olha aqui, tá bom. E ela não vai me estrautado. Você vai ficar, ah, não vai me... Gente! Gente, eu amo. Gente, eu amo. Eu quero ver que eles chegam Eu duvido, ele não faz nada Tô criando Eu quero ver que eles chegam 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 Eu quero ver que eles chegam